A melhor tarde do mundo pra você Minas Gerais, muito obrigado a você meu querido amigo, muito obrigado pela companhia, senhora querida amiga muito obrigado pelo carinho da audiência, você está na TV Alterosa, acompanhava o Alterosa Esporte com a bancada democrática, Leopoldo tomando conta dessa galera e se é que ele consegue, agora vem comigo Minas Gerais e fique atualizado com as principais notícias do nosso estado. E eu já começo infelizmente dizendo o seguinte, madrugada violenta para as mulheres em Belo Horizonte e na região metropolitana, em Ribeirão das Neves, a pouco mais de 30 quilômetros aqui da capital, uma foi morta com 8 tiros, sendo 4 na cabeça e isso aconteceu na frente dos filhos. A outra mulher levou 3 facadas pelo ex-marido também na frente de um dos filhos e está internada. E em contagem, uma terceira mulher está com o rosto deformado e o cunhado, ou o cunhado teria agredido ela. Daqui a pouco eu trago pra vocês uma série de outras curiosidades, ai ai, principalmente pra contar pra vocês que o Brasil é o quinto país mais violento contra a mulher. Mas já já eu trago essa terrível novidade pra você ai. E você vai ver ainda um flagrante impressionante. A equipe do repórter Wagner de Oliveira fez o momento exato da prisão de uma dupla que roubou um telefone celular na estação central do metrô e fugiu pro bairro Floresta. Já já, nossa equipe mostra pra você o flagrante, o momento exato em que a prisão aconteceu. Vem comigo Minas Gerais, o nosso site preparado pra você acompanhar toda a programação da TV Alterosa. As imagens estão aí e eu venho pra cá. www.alterosa.com.br Toda a nossa programação em tempo real pra você. BH, Minas Gerais por um todo, Centro-Oeste, Leste e Sul de Minas, Zona da Mata. Lembre-se, a nossa programação aqui ó, no seu telefone, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Mas acompanhe conosco toda a programação que é feita pensando em você. Atualize-se no site da TV Alterosa. É um prazer pra mais recebê-lo aqui ó. Site novinho preparado pra Minas Gerais inteira. Meu amigo, Brasil, onde o feminicídio é crime hediondo. Um país onde existe uma lei específica, vamos dizer, que eu posso dizer assim, de proteção às mulheres. Mas um país que tem sua terceira ou quarta capital mais importante do país, digamos assim, com uma madrugada violenta. Madrugada violenta pras mulheres na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Pra começar, eu conto pra vocês em Ribeirão das Neves, onde uma mulher foi morta com oito tiros na frente dos filhos. O assassino invadiu a casa dela, encapuzado, e quatro dos tiros foram dados na cabeça dela. Eu tenho interesse em falar isso pra você? Não. Eu... Ah, o jornalismo... O seu jornal é assim? Não, não é não. Mas eu preciso colocar pra vocês notícias que alertem esses que acham que tudo aqui é a zebrinha listrada, a oncinha pintada, a coelha de pedido. Não é não. É destaque lamentável de violência contra a mulher que eu coloco agora na tela do seu Alterosa Alerta. Vem comigo, na tela. Stanley, o bairro é o Fazenda Castro, em Ribeirão das Neves. E foi neste barracão humilde onde o crime aconteceu. Segundo informações dos filhos da vítima, Márcia estava no quarto deitada quando o local foi invadido por um homem que disparou várias vezes contra ela. A gente vai lá dentro pra mostrar a cena do crime. A mulher foi morta em cima da cama onde ela dormia. Márcia, exatamente neste quarto, a filha de 11 anos ouviu os tiros e chegou a ver um homem com touca preta saindo do local. Quando o socorro chegou, foi constatado que Márcia já estava morta. No começo era uma menina meio assim, agitada, mas depois a família não soltou do mundo evangélico, aproximando dela e zelando dela. Não tem nada que cramar dela assim com os vizinhos, com ninguém. E nem dos vizinhos também com ela, não tem nada que cramar. Márcia Madalena Costa Soares tinha 38 anos. Ela levou oito tiros, quatro na cabeça. Apesar da tragédia, para a família, a prioridade agora é cuidar das crianças que ficaram. Não vou pedir justiça não, porque eu vou deixar Deus... A polícia tem todo o direito de procurar a justiça, mas eu acho melhor deixar Deus agir. Minas Gerais, vocês entenderam bem? Você que está me assistindo agora no almoço, dá uma paradinha aí que eu sei que é difícil de engolir. Meio dia 37, você que está no seu estabelecimento comercial, os meus amigos, meus irmãos, agentes sócio-educativos. Rafael me cobrou antes também, meu parceirão Rafael, que é agente sócio-educativo. Estânia, cadê o abraço dos agentes sócio-educativos? Está aí, ferramentas importantes no combate à sócio-educação, aos adolescentes infratores. Mas nesse caso aí, Minas Gerais, nós temos quatro crianças que assistiram de perto ao assassinato da própria mãe. Em um país, meus amigos, em um país onde existe uma lei há 11 anos, eu quero falar com o Rafael Martins, por gentileza, há 11 anos, uma lei... Boa tarde, Rafa. Olá, Stanley, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Você me perguntava o que nós fizemos na segunda-feira, não foi a Lei Maria da Penha? Foi exatamente a Lei Maria da Penha. Peço licença a quem idealizou, mas há inútil cobertura sobre o inútil momento de comemoração de 11 anos de uma lei que hoje eu vou provar que é inútil. Segundo o Rui Barbosa, uma justiça tardia é uma injustiça. Nós falávamos disso aqui, né, Stanley? Exato. Das medidas protetivas que não protegem ninguém, né? E aí, Rafael Martins, a Etel Corrêa trouxe para nós esse destaque de essa mulher que foi assassinada na frente dos filhos com quatro tiros na cabeça, Rafael. Execução, né, Stanley? Execução, sumária. Essa é a principal linha de investigação da polícia, uma execução. Mas, Rafael, não para por aí. Eu queria muito a sua participação comigo, que eu vou chamar um outro material, uma outra matéria também feita pela Etel Corrêa. Segura comigo? Pula para cá, Minas Gerais. Como se não bastasse, Ribeirão das Neves continua protagonizando cenas terríveis e lamentáveis. Ribeirão das Neves, aqui pertinho de BH, mais uma mulher foi vítima de agressão. O ex-marido da vítima deu três facadas no peito dela e ainda tentou se matar. Tudo isso na frente de um dos filhos do casal. A Etel Corrêa, a competente jornalista Etel Corrêa, que passou a manhã inteira em Ribeirão das Neves, é quem traz o destaque para você. Vem comigo, na tela. Na foto, o casal parece tranquilo, mas a relação entre Helenícia Leal dos Santos e Ed Carlos da Silva Santana foi marcada por brigas que levaram à separação. E a tentativa de homicídio, que segundo parentes, teve motivação passional. Ele não concordou com a separação, entendeu? Ele não concordou com a separação. Ela mandou ele embora de casa, aí ele foi, mas o cara seguia no serviço direto. Seguia ela? Seguia. Ele era muito ciumento? Demais. A mulher de 34 anos foi surpreendida quando chegava do trabalho. Ela foi esfaqueada dentro de casa. Esta vizinha que pediu para não aparecer, ouviu a briga e os pedidos de socorro. Segundo ela, o casal tem dois filhos de 12 e 15 anos. O mais novo estava com a mãe, quando o pai, de 39 anos, chegou armado com uma faca. Foi horrível, foi terrível. Foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida, porque ela vivia aqui dentro da minha casa comigo. De acordo com a vizinha, Helenícia já havia sido agredida outras vezes, mas demorou a se separar. E tinha tempo que ele estava fazendo isso, porque ele já tinha furado a mão dela uma vez. E mesmo assim, ele pediu uma chance e ela deu a chance para ele, porque ele falou que não ia fazer mais. Depois de agredir a ex-mulher, Ed Carlos fugiu em direção à BR-040. Segundo a polícia, ele tentou se matar com um golpe de faca, mas não conseguiu. O homem ainda foi confundido por moradores com um estuprador e levou uma surra de populares. Ele foi localizado pelos militares, às margens da BR-040 sangrando muito. E foi trazido aqui para o Hospital São Judas Tadeu, onde também está internada a ex-mulher dele. Nesse momento, polícia civil e polícia militar estão no local. O agressor está sob escolta policial. Que ele pague, né? Só. Não podemos fazer nada. As pessoas têm que respeitar. Se não quer, não quer. Tem que respeitar o direito das pessoas. A gente não pode chegar simplesmente, matar, porque a mulher não quer o marido mais. Então a gente tem que ter, né? O livro é aberto para a gente escolher o que a gente quer da vida. Não é desse jeito que ela vai conseguir. Que as pessoas vão conseguir conquistar o amor de ninguém. Aí, minerada. Eu fico aqui brigando com vocês, fico aqui balangando beijos com vocês. Chamando a atenção de vocês. Que nosso país é um país mentiroso. De governantes mentirosos. De pessoas que fazem aniversário de lei Maria da Penha, mas que infelizmente não conhecem a rotina. Ah, está. Nós conhecemos a rotina de uma. Mas não conhece de todas. E lei que não atende a todos não é lei. É arremedo de lei. É simulação de lei. Agora, deixa eu só pegar um... Põe a foto desse vagabundo para mim de novo. Fazer um favor. Deixa eu te ensinar, Boêmio. Você quer morrer, meu velho? Até porque... Você quer ir aprender como é que faz para guardar fuzil? Assiste a novela da Globo. Você quer aprender como é que você faz a injeção daqueles negócios, como é que faz? Do negócio de mudar de sexo? Lá do... De virar a mão. Pois é, aqui tem de aplicar a... É. Está tudo certo. Para mim, tudo certo. É. Você quer aplicar hormônio? Assiste a novela da Globo. Fiz. Você quer aprender como é que faz para poder o morro ficar pacificado? Traficar droga e mentir para a polícia? Assiste a novela da Globo. Uhum. É lá que você aprende como é que faz a coisa errada. Como é que mente para a polícia? Para poder andar com o dinheiro dentro do carro e quando a polícia parar. Você mentir, comprou o morro. Ah, você está assistindo novela? Estou. Eu estou para saber exatamente como fazer o contrário para vocês aqui. Quer ver o... Rafael Martins? Pá. Aí você chegou aqui na TV pela manhã. Estava tudo na conversa para poder fazer. Você teve que sair correndo, não é isso? Exatamente. O que você foi arrumar, nego velho? Mais uma agressão. Uma reportagem de agressão à mulher. Está contigo? Pois é. Essa agressão aconteceu em contagem. E o principal suspeito, a vítima, ela diz que o cunhado foi quem deu nela as pancadas. E você vai ver o rosto dessa mulher, Stanley, praticamente desfigurado. Rafael. Ela apanhou muito do cunhado, segundo ela. Tem imagens? Tem imagens. Tem o registro do fato? Tem o registro do fato. Contra os fatos não existem argumentos. Foi você que fez? Foi eu que fiz. Então você que chama. Agora, então, para você na tela do alerta. Edith está com o rosto arrebentado. As pancadas foram dadas, segundo ela, pelo cunhado. Ele é usuário de droga e bebida alcoólica. Ele, toda vez que ele faz uso desses estupescentes, ele é uma pessoa agressiva e sai batendo em todo mundo. Todo mundo tem medo dele. Dentro da minha família, já foram agredidos mais de cinco pessoas. O meu primo, o meu irmão, a minha mãe, a tia dele, ele já agrediu. Todo mundo ele agride. Dessa vez, ele agrediu a mim também. Só que todas as pessoas que foram agredidas fizeram o boletim de ocorrência, porém, não deram continuidade, com medo do que ele pode fazer. Porque ele é uma pessoa muito violenta. Mesmo após registrar o boletim de ocorrência, fazer o exame de corpo de delito no IML e pedir medidas protetivas à justiça, Edith tem medo de morrer. Não posso retornar na minha casa, porque se eu retornar na minha casa, ele vai vir, vai me agredir, juntamente com a esposa dele que está defendendo ele, entendeu? O cunhado dela, Fernando, está solto. Edith tem 34 anos, tem um filho de seis anos e está proibida de voltar para casa por conta de ameaças. Foi dito que eles iam me dar uma proteção e que se eu quisesse um abrigo, que eles poderiam me dar um abrigo para eu ficar juntamente com o meu filho. Eu falei que eu não precisava, que eu tinha um lugar para me estar escondendo até resolver esse procedimento. Ela não está valendo ainda, porque ela pediu um prazo para mim de 48 horas. E eu temo pela minha vida, porque eu não posso ficar 48 horas esperando. Por isso que eu estou querendo justiça o mais rápido possível. Edith decidiu expor a imagem dela agredida na televisão, pois não suporta mais o comportamento do cunhado. No mesmo terreno, em contagem, vive toda a família. Fica difícil, porque o meu pai e minha mãe são pessoas de idade. O cara é muito violento, muito. Se ele já agrediu uma vez, ele fez a promessa de me matar e ele vai fazer isso. Eu espero que seja feito de justiça, porque esse homem tem que parar. Ele tem que parar de um jeito ou de outro, ele tem que parar. Eu preciso viver, eu preciso cuidar do meu filho. Ele também tem filho, por que ele não pensa no filho dele, entendeu? E eu estou fazendo isso, não é só para mim, é para proteger a minha família dele, que ele é um monstro. Meus amigos, sabe o que eu não entendi? Vocês que acompanham a Alterosa Alerta. Em Juiz de Fora, há poucos dias atrás, nós mostramos um flagrante de uma mulher agredida pelo marido na rua, pelo ex-marido na rua. Depois falamos, ele foi até a TV Alterosa em Juiz de Fora, demos voz a ele, ele disse com todas as letras, ela é minha, ninguém vai pôr a mão nela, ela é minha. Então, um pouquinho, a justiça atuou e prendeu. Agora, deixa eu mostrar para vocês uma coisa, traz aqui para mim. Minas Gerais, o flagrante é esse aqui, ó. Pode deixar a tela, Milton Ribeiro. O flagrante é esse aqui, Minerada. O flagrante, a situação real é essa aqui. O autor, o autor desse, ou autora, vou colocar assim, o autor, substantivo e seno, seja homem ou mulher, desse mal-estar aqui, dessa agressão aqui, ele praticou um crime contra a mulher. Tá certo? O que é que está sendo feito? Aí, peço licença. Rafael Martins. Pois não, Stanley. Ela foi à delegacia. Foi à delegacia, registrou a ocorrência. E foi pedido o quê para ela, Rafael? Foi pedido a medida protetiva. Sim. E qual foi a fala do delegado? A fala do delegado é que ela precisa aguardar 48 horas para que essas medidas protetivas sejam colocadas em prática. Ah, gente, sinceramente, eu estou num lugar, Rafael, onde eu devo estar ficando doido, porque medida protetiva de urgência, tem que esperar 48 horas para ser implementado, não é medida protetiva. Não, e nós estamos diante de uma mulher, Stanley. Olha o que nós estamos falando aqui, essa denúncia é muito séria. Nós estamos diante de uma mulher que amanhã ela pode ser morta. Amanhã ela pode ser uma mulher aqui que nós vamos estar dizendo o seguinte, olha, foi assassinada. Ela deu um depoimento na alterosa, mas infelizmente ela acabou sendo assassinada porque o Estado não conseguiu protegê-la. Tá, então deixa eu assumir mais uma responsabilidade diante de todo o Estado aqui para mim, Rafael, rapidamente. Beleza? Beleza. Miltinho, vem cá, faz um favor. Senhor delegado, esse BO registrado na delegacia do senhor, com todo o respeito que eu lhe tenho, se o senhor não voltar atrás na fala de 48 horas para implementar a medida, seja por que motivo for, e se o fato aconteceu e está registrado, se o senhor não fizer isso, a culpa de eventual dano à vida dessa senhora é do senhor. O incompetente na história será o senhor. E a maior prova de que aqui eu falo o que o povo pensa é isso. Falo de deputado, falo de advogado, falo de governador, falo de presidente e falo de delegado. Se aconteceu alguma coisa com essa senhora, o ordinário da história, o safado da história, não é só o cara não, é o senhor também. É o senhor também. Tá certo? É o senhor também. Ô, minerada, vou fazer o recanto não, né? Deixa eu mostrar com vocês. Nós temos um campeão aqui, o Wagner de Oliveira, nosso campeão jornalista aqui, ele fez um flagrante pelo telefone celular no momento exato da prisão de um homem e a apreensão de um menor. Teriam roubado um celular na estação central do metrô. Os vagabundos foram detidos por populares e por seguranças do comércio aqui do local, da região do bairro Floresta. O momento exato da prisão é comigo, Minas Gerais. Põe na tela. Pegou? Tem outro cara ali. Pegou? Tem outro. Vem cá, vem cá, vem cá. Onde vocês? Vem cá. Onde vocês? Vem cá. O que ele fez? Roubou moto. Sua? Não. Precisa de uma polícia, gente. Cadê o rapaz? Cadê o rapaz? Cadê o rapaz? Cadê o outro cara? São dois? O outro, vou pegar o outro. O que esse rapaz está filmando isso? O que aconteceu? Você roubou uma moto? Não roubei não, senhor. Por que você estava correndo? Ah, confundi-meu. Tava a 54. Tava a barra da minha bola aqui, senhor. Tava a 54. Olha só, está ali. O rapaz estava correndo aqui no bairro Floresta. Foi abordado por um policial paisano. A polícia militar chegou logo em seguida. Eu estou aqui, estou mal entendido isso aí. Estou tranquilo, vocês estão limpas. É a formação de populares que você teria roubado uma moto aqui em cima. Eu não sei nem pilotar, eu sei nem pilotar, nem capacete, eu tenho trabalho no salão. Uma movimentação de muita gente, muitos curiosos, pessoas que acabaram correndo atrás desse rapaz aqui no bairro Floresta, bem próximo à TV Alterosa. E graças à ajuda de um policial paisano e de populares também, esse rapaz foi detido. O policial já está chamando aqui o reforço. Nesse momento chega um policial de moto. Olha só, um policial paisano aqui acabou perseguindo esses dois rapazes. Acabou de encontrar o outro jovem. Olha só, o policial paisano acabou fazendo um bom trabalho e prendendo esses dois rapazes. Nós só viemos correndo, ele pega ladrão aí, estava passando na rua ali, eu saí correndo e peguei esse aí. Eles falaram que eles estavam roubando uma moto ali na rua ali, estava passando em direção ao cartório ali, eu vi uma correria. Parabéns pelo trabalho do senhor. Obrigado. Dois rapazes foram detidos pela polícia. Esse aqui, aparentemente menor, está assumindo a culpa. A vítima está aqui. O que aconteceu? Explica pra gente. Não para, é tentativa de rua. Você estava numa moto, eles abordaram? Como é que foi? Não, eu estava a pé, saí no metrô. O que que eles levaram? Meu telefone. A informação inicial que ele ia roubar de uma moto, agora chega a informação que esses dois rapazes roubaram esse celular. Neste momento chega mais uma viatura para dar suporte a essa ocorrência aqui, está ali. Seria um fato natural, mas um fato, não fosse a excelência do trabalho do meu querido amigo Wagner Oliveira. Wagner, uma honra dividir esse noticiário com você. Parabéns pelo esse trabalho que você desenvolve aqui. Parabéns jornalista Wagner Oliveira, fez flagrante com celular. Vem pra cá. Atenção pra essa informação. O sucesso continua no Carrefour Contagem. Vem aproveitar os últimos dias da Fena Couro. Feiras de malhas e couros. Gente, tá na hora, hein? O free tá aí. A feira vai até domingo, dia 13 de agosto. E traz a maior liquidação de inverno da região a preços incríveis. Lá você vai encontrar produtos com muita qualidade e preço só diferenciado. O que que tem pra você? Malhas de tricô do sul de Minas, jaquetas de couro, bijuterias, bolsas, calçados femininos e masculinos. E o melhor de tudo, esse material de primeira linha, diretamente das fábricas. Corre pra Fena Couro, feira de malhas e couros, ali no Carrefour de Contagem. E a feira vai até o dia 13 de agosto, com a maior liquidação de inverno da região. Todos os produtos a preço de fábrica, Minas Gerais. Nos dias de semana, de 2 da tarde, às 10 da noite. E no final de semana, de meio-dia, às 10 da noite. Tudo com muito conforto e tranquilidade pra você. Fena Couro, a melhor feira do Brasil, Minas Gerais. Deixa eu falar com vocês. Em falar em festa, em falar em bons momentos, deixa eu chamar pra cá a minha galera que tá fazendo sucesso. Fazendo sucesso. Aqui. É o Elvis? Sou ele. Tudo bem? Hoje você veio com a turma toda pra mim aqui, né? Hoje veio aqui o Lois Velasquez. Epa, como é que é o senhor? Rafael. Tá bom, Rafael. Malabarista. E aí, como é que a gente tá? E o sucesso continua, hein? Conta pra mim, lotadaço. Rapaz, rapaz, lotado. E agora abaixou o preço. Então fala pra lá. Deixa eu te mostrar aqui na câmera. Ali é. Você. Sou eu. Transilio e o Cassio. Olha aqui, ó. O cara já pendurou o negócio, gente. Deixa o cara, apresenta você aí. Vai lá. Show. Los Velasquez. Ah. Malabarista. Mariana, velho. Show. Mais atrações do circo máximo. Família Los Velasquez. Los Velasquez. Mas que força que tem que ter pra segurar uma peteca daquela. Olha lá. É. A gente tinha... Mostra lá, Biltinho. Mostra lá, Biltinho. Você, tudo bem, Biltinho. Até segurar. Mas eu boquei... Olha ali. Olha lá. Olha lá, Moisés. Mostra lá, Moisés. Olha que espetáculo. É muita força. Vai contando pra mim. Tem que fazer muito treino, não tem? Muito. Muito, muito equilíbrio, muita força. Muito. Família Velasquez no circo. Máximos. Agora, vamos falar do Rafael. Rafael. Malabarista do Chile. E... Irmão, como estás? Olha lá. Cara é fera, hein? Tá achando o quê? Sensacional. Agora, conta pra mim. Preço diferenciado? Cula pra cá, vamos entrar. Promoções. Quã? Promoções no circo máximo, 10 reais. Sério? Baixou. Que bacana. Todos os dias, todos os espetáculos? Espetáculos de segunda a sexta-feira, às 20 horas. O pessoal lá embaixo, Rafael, faz mais. Faz mais. Faz mais. Ô, Júnior, aí, eu quero saber se você faz assim, meu irmão. Garrafo de cerveja, não faz nada. Agora, então vamos lá. Preço, 10 reais. Minerada, 10 reais o preço. E se for telespectador, alerta, tá mais no preço ainda, né? Mais ainda, com certeza. Aqui, dias, fala pra mim. De segunda a sexta-feira, às 20 horas. E o medo que eu tô distribuindo em mim? Sábados e domingos e feriado tem às 16, às 18 e às 20 horas. Circo Máximos, no Via Brasil Pampulha. Um sucesso, Circo Máximos. Deixa eu contar um segredo pra você. Eu tô treinando muito pra poder fazer aquele rebolado do bambolê. Ali naquela mocinha lá. Vai vir. E depois eu e o Rafael Martins vão fazer aquilo ali, ó, com os meninos. Só que o Rafa vai ficar embaixo. Não, não. Dá pra chamar minha diretora pra mim? Que eu vou fazer assim, ó. Não, eu não consigo. Vixe. Vai, consegue. Vai, está. Minas Gerais, vamos pro intervalo. Agora eu tô de volta pro estado inteiro, Minas Gerais. Agradecendo o prazer da companhia, agradecendo o carinho da audiência, agradecendo a você por ter escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. No bloco anterior, eu tava com essa galera maravilhosa do Circo Máximos. Então deixa eu falar mais uma vezinha, rapidinho aqui, ó. Últimos dias em BH. Últimos dias. E o valor da entrada pro telespectador do Alterosa Alerta, 10 reais. Então não perca, você que vai vir passear BH, vem cá visitar o Circo Máximos. Sem sombra de dúvida. E o Francisco, que é lá de Betinho. Francisco, vem cá, rapaz, pra você poder... Na verdade é o seguinte. Vem aqui depois com o Manu. Vem depois pra mim, se tem aí o ingresso do Circo Máximo pra mim. Se tiver, se o Francisco quiser, liga pra cá de novo. Parra de ingresso pra você aí, Francisco. Pelo carinho e pela audiência da Alterosa Alerta. Minas Gerais, vem pra cá. Eu preciso falar com vocês o seguinte. Nós aqui na TV Alterosa, preocupamos com o seu passado, seu futuro, seu presente. Mas acima de tudo, preocupamos a gente dar a opção de mudar de vida. Nessa semana, a do Dia dos Pais, você pode contribuir com a APAI. Um gesto bacana. A APAI está presente em toda Minas Gerais. Com diversos projetos na sua cidade, na sua região. Agora, pra você colaborar, basta adquirir o Minas Cap. E você ainda concorre. Anota aí. Um Mercedes, um BMW, um Audi. Isso tudo de uma só vez. E ainda, três prêmios de 10 mil reais. No Gira Minas, tem 20 prêmios de mil reais. Então, faz o seguinte. Faça a sua parte. Colabore com a APAI, adquirindo o certificado de contribuição pelo site www.minascap.com. Porque o sorteio é neste domingo, aqui na TV Alterosa. Então, olha só. Mercedes, BMW e Audi. Só o Minas Cap dá pra você, na concorrência, pra concorrer. E você sabe. Você concorre. Mas a APAI, certamente ganha. Vem pra cá, Minas Gerais. Vamos ajudar. Meus amigos, a polícia se... Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Opa. Cadê o abraço pro Estado, amigo velho? Alô, alô. Agora nós estamos grandão, hein? O único programa ao vivo no Estado inteiro, Stanley. Ao vivo. Nós somos os únicos no Estado todo. Fazer o quê, né, Rafael Martins? Vou te dar o abraço pra Alvarenga. Um abraço pra Alvarenga. 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 Tanto meu avô. Inhapim, terra de vovô José Carlos Martins, terra da família Martins, Alvarenga. Um abração pra todo mundo. Tá ligado lá, Stanley? Um abraço pro Lorival. Alô, Lorival. Tá fazendo aniversário lá do Nova Sintra aqui do BH. Parabéns, Lorival, pro telespectador nosso aqui, né, Rafael? O homem é bom, viu, Stanley? Rafael, eu tenho que mandar um abraço pro Jorge Forró, né? É. Senão eu morro. Esse é nosso telespectador. Mas ele trabalha na outra lado da Contorno, diz ele. Tá lá no site dele. Ele trabalha na outra lado da Contorno. Rafa, deixa eu chamar aqui, depois eu te chamo já. Tô aqui, meu amigo. Vamos lá. O horror que eu vou contar pra você agora. Opa. Meus amigos, a polícia civil, um abraço pra minha poliçada civil, fechou a maior fábrica de linha chilena. Sabe o quê? Aquele instrumento corto contundente. É difícil, né? Mas que serve pra cortar a garganta dos outros. É, a linha chilena pra pipas e papagaios de BH, pra matar os outros, na verdade. Que ela não serve pra pipa e papagaios, serve pra matar os outros. Ela funcionava, essa fábrica, no bairro Vista Alegre, que fica na região oeste aqui da capital. Após a morte de uma criança em Ibirité, as investigações foram intensificadas para coibir o comércio desse tipo de linha, que é altamente cortante. Quem conta pra gente os detalhes é a minha querida amiga Sáloa Zorcote. Na tela. A polícia chegou até a fábrica clandestina depois de dois meses de investigação. No local foram apreendidos 50 mil metros de linha chilena, maquinários e pó químico utilizados na produção do material, além de 74 frascos de serol. Segundo o delegado, o local funcionava há três anos e era o principal produtor e distribuidor de linha chilena em Belo Horizonte e região metropolitana. A investigação começou após a repercussão de vários acidentes ocorridos com esse novo tipo de linha, que é a linha chilena. Foi determinado que a gente procedesse à investigação. Havia informação de que há a distribuição e venda desta linha no centro da cidade. Então a nossa missão era encontrar onde era a produção dessas linhas. A dona da fábrica, Vanessa de Fátima Teodoro Neto, de 43 anos, foi presa em flagrante, mas pagou fiança e vai responder pelo crime em liberdade. Foi presa por crime contra as relações de consumo, que é expor à venda produto nocivo à saúde. Há 15 anos existe em Minas Gerais uma lei que proíbe o uso de pipas com linhas cortantes em áreas comuns ou públicas. Quem for flagrado com serol ou linha chilena pode ter que pagar uma multa que varia de 100 a 1.500 reais. Só que em caso de acidente, o responsável também pode responder por lesão corporal e até homicídio. De janeiro a julho deste ano, 22 pessoas deram entrada no Hospital João XXIII, na capital, vítimas de acidentes com serol. A maioria das ocorrências ocorreu em junho, mesmo mês em que um garotinho de 5 anos morreu em Ibirité, depois que foi atingido por uma linha chilena enquanto andava de bicicleta. O material que feriu a criança é como este e tem poder de corte quatro vezes maior que o serol. O delegado afirma que pais irresponsáveis podem ser responsabilizados em caso de crianças serem flagradas usando linhas cortantes. Muitas crianças participam, na verdade, soltam pipa para combater uma criança cortar a pipa da outra. Cabe aos pais a fiscalização constante para acabar com essa brincadeira irresponsável. O pai poderia ser penalizado, inclusive, por danos morais, danos materiais, porque a responsabilidade pelos atos do filho é dos pais. Ô, Minas Gerais, essa linha chilena não é brincadeira. Você vai ver agora no vídeo comigo a seguir que nós nos preocupamos com vocês, que nós recebemos um vídeo aqui de um telespectador nosso, obviamente, e que nós vamos colocar na tela agora para você ver como é que isso funciona. Tá aí, ó. Essa é uma pipa, tem áudio. Quem achou foi minha irmã, ela me chamou para eu ir pegar. E olha aqui, ó. Quando eu peguei linha chilena que estava, eu ia pegar e devolver para algum menino que estava ali na rua, soltando um papagaio. Mas quando eu vi que ela é linha chilena, eu não vou devolver, vou até jogar fora. Aqui eu amarrei um pedaço de barbante para provar. Olha a facilidade que ela corta um pedaço de baral, né? Isso é perigoso até para morador, porque não tem nada a ver. Cair na casa da pessoa, a pessoa vai pegar e pode acabar se cortando, né? Essa aqui vai para o lixo. Aí, meus amigos, eu falo com vocês o seguinte, existe uma fábrica para produzir um instrumento ou um artefato que serve para matar os outros. Deixa eu mostrar para vocês a foto da bandida. Que bandida? Vanessa de Fátima Teodoro. Eu fico pensando, ô Vanessa, e eu não desejo isso de forma alguma, mas se algum ente querido seu é morto... Rafael, o meu tio dá para fazer aquele trieto aí, ó? Eu, essa monstra aí, o Rafael... Rafael... Pois não. Se o filho dessa ordinária aqui for assassinado com um revólver, ele vai responder para o assassinato? O cara que matar? O cara que matar? É. Irá responder. Se for com faca? Se for com faca também, Stanley. Se for com caco de vidro? Vai responder. Por que com linha de serão tem fiança? É difícil, né? É difícil. Está entendendo, Rafael? É uma matemática que não fecha, né, Stanley? E a mulher tem... O Rafael, a mulher tem uma fábrica. Se for encontrada uma fábrica de arma artesanal, igual estava anunciando no Estado de Minas, que diminuiu o número de armas... Foram apreendidas o número de armas oficiais, mas aumentou o número de armas artesanais. Então, é fundo do zero a zero, né? Ou dez a zero para eles, né? Exatamente. Rafa, lamentavelmente... A mulher tem uma fábrica de fazer linha chilena? Fiz! Ela tem uma fábrica de produzir armas, né? Pronto. Está aí. É por isso que trabalha comigo e eu trabalho com ele. Porque sabe exatamente o que está falando. Ela tem uma fábrica de... De arma. De arma. Eu fiz uma reportagem uma vez sobre essa questão de linha. O carro que passou na BR é um negócio tão sério que eu vi e nós filmamos um carro com o para-choque cortado. Olha que absurdo. Cortou o para-choque de carro. É impressionante. O que é que não faz de uma pele de uma pessoa, né? A... A... Nosso Tiago, que é o nosso diretor de áudio aqui, também teve problema com essa questão dessa linha chilena porque isso é um instrumento de matar. Cortou a lataria do carro do Tiago, Rafael. Corta, corta e corta mesmo. O que eu queria... Põe de novo a cara dessa vagabunda pra mim aí. Tela cheia, por favor. Só está me vendo agora, né? Você. O senhor eu chamo quem tem razão. Você está me vendo agora, né, Vanessa? Imagina eu ser ordinária. É. Ela está me vendo. Está em casa. Aqui no Brasil é o seguinte. Matou mulher. Bateu em mulher. Tem fábrica de linha chilena. Traficando de lá. Tudo está liberado. Quem está preso é eu e você, meu irmão. E somos honestos. Pagamos imposto em dia. Nós é que estamos presos. Podemos sair na rua de noite. Nosso filho paga na bicicleta a mais. Agora é essa aqui, ó. Está solta. Sabe o que ela fez? Tem uma fábrica de armas. Fala de Rafael Martins que eu endosso. Tem uma fábrica de armas. Viu, Ed? Essa aqui é dona, ó. De uma indústria de linha chilena. 50 mil metros de linha chilena que essa ordinária fabricava. Entendeu? Eu vou ser sincero para você, filhinha. Eu queria saber quanto você cobra para assombrar uma casa 3, 4, sala, copa, cozinha e banheiro com linha chilena esparramada nos como tudo. Você passar com o pescoço seguido assim, a gente só vê um... Mas aí o Rafael Martins falou, Rafa, só para concluir meu raciocínio aqui, meu velho. Você fala, a matemática tem que ser assim, tomou 30 anos de prisão... Cumpre os 30 anos. Cumpre os 30 anos. Tem uma fábrica de linha chilena... Seja condenada e cumpra os anos de condenação. Pronto, é. É fácil demais, Rafa. Pronto. Não tem mistério nesse tanto. E aí, o que é o detalhe, Rafa? E não tem interpretação. O problema da nossa lei é a interpretação. Vai acabar com esse negócio de interpretação subjetiva. É. Acabou com isso. Essa interpretação deve ser prima da estatística. Exatamente. Prima gêmea, né? É, prima. Mas tem que ver se a gente acha isso pessoal, rapaz. É, difícil. O Rafa, mas tá aqui, tá solta, tá? Tá assistindo você agora. E se bobear, daqui a pouco tá fabricando de novo linha chilena. Se bobear, vai me processar saída. Vai me processar saída. Já deve tá me fabricando mais linha chilena, essa ordinaria. Com certeza. Assassina. Brasil é o país que você tem direito de matar uma pessoa, pelo menos uma vez. E é um país que nós punimos a tentativa, mas damos direito ao cara que tentou de pagar a fiança e ir embora pra rua. Tá bom pra você ou não? E se a gente fala mal, a gente ainda é o malvado da história. É, a gente é processado ainda. Nós somos malvados. Mas eu tô defecando e caminhando pra essa... Dá pra cá. Não, meu tio, deixa eu vim cá, aqui. O problema é que essa ordinaria fabrica. E quem compra é mais safado ainda. Porque ela não vem com o menino que sai correndo pra rua fora, não. Ela vem pra você, pai. E pra você, mãe, que não toma conta do seu filho. Ela vem pra você. E se você, amanhã ou depois, tiver o seu filho morto por um trem desse aí, vai chorar na cama, que nem em lugar quente você não é. Acho bom você pegar o pescoço, levantar, deixar na ladeira bem índio e soltar o freio da bicicleta e largar o seu dedo pra você ver quando é que vai parar a sorrer de cabeça. Que é isso que a linha chinena que o seu filho tá usando faz. Então, por favor, não quer sofrer por esse motivo? Não compra a linha dessa mulher aí, não. De lugar nenhum, mas não compra dessa aí, não. Que isso aqui em Minas Gerais tá assim. É assassino, é réu confesso, é preso em flagrante, a polícia vai e prende, a lei vai e sopra. É assim que tá. A maior prova disso é Mariana. Não sei quantas pessoas mortas lá e paralisaram o processo porque a escuta pode ser ilícita. Menosela, vem cá. Deixa eu falar com vocês. Você tem que acompanhar a gente no Facebook, tem que acompanhar a gente nas redes sociais. Tô chamando porque é um prazer pra mim. Mas você tá esperando o final de semana e daí o que que acontece? Seu filho passa o sábado jogando os joguinhos bacanas online com os amigos. Aí você vai mexer, sua filha fica lá nas redes sociais combinando aquela balada gostosa com a turma. E você, quer ver aquele filminho no computador, hein? A internet trava. Por quê? Porque você ainda não tem Vivo Fibra na sua casa. Vivo Fibra é a banda larga da Vivo com ultra velocidade. Isso significa que todo mundo pode usar ao mesmo tempo, sem que a internet caia, trave toda hora ou fique muito lenta. Quer Vivo Fibra? São 50 mega por apenas R$ 89,99 ao mês. Faz o seguinte, anota aí. Ligue 10315, vou repetir, 10315 ou vá até uma loja da Vivo, consulte nossas condições e ao final adquira esse grande momento pra você ter na sua casa a paz na internet. Eu que o diga antes de conhecer a Vivo, né? Minas Gerais, tá aqui. Por apenas R$ 89,99, você adquire e leva a Vivo para a sua casa. Vivo Fibra, anota aí. Meus amigos, quatro pessoas sendo dois rapazes, uma garota de programa e o seu noivo... Hã? Não, não, deixa eu começar de novo. Não, peraí. Não, peraí. Aqui em Minas Gerais, uma hora eu vou mostrar pra vocês o seguinte, fica um trem preto aqui, ó, pra eu poder ler o que que tá passando. Aí, eu vou ler, tá escrito assim, ó, quatro pessoas sendo dois rapazes... Falta dois. Uma garota de programa... Ó, olha o dedo que ficou pra frente. Ai, papai. Quatro pessoas. Dois rapazes. Uma garota de programa. Aí vem a minha diretora e coloca assim, e o seu noivo? Epa! O boêmio é socialista mesmo. Sim. É aquele boêmio que quer dividir o que tem. Sim. Tá certo? É melhor pegar uma picanha só com os amigos do que a Costela Jair. Porque esses quatro foram presos, suspeitos de matar o homem. Pode ter o poliamor. Quer aprender poliamor também? Assiste a novela agora. Tá certo? Tal do... Como é que chama a novela? Força do Querer. Tá lá. Te ensina tudo. Como é que cê tá tomando os outros. Dá cheque sem fúdios. Tira todo mundo. Tá tudo lá. Pois é, esses quatro boêmios suspeitos de matar o homem de 39... Quase que eu esqueço que eu vou falar também. Em janeiro, deixa lá em Itaúna. Um abraço pro meu querido Itaúna, o Marco Tadeu de Oliveira e Brito, meu irmãozinho. Vem comigo, centro-oeste do estádio. Vamos brigar agora, porque tá aí. Tá todo mundo preso. Vem pra tela. Júlio Silva, de 25 anos, Thiago de Melo Souza, de 27, Maxwell Estefânio Pereira Campos dos Santos, de 20 anos e Gleice Kelly Rezende de Andrade, de 19, são suspeitos de planejar e matar o corretor de imóveis Hernani Gomes, de 39 anos, em janeiro deste ano, em Itaúna. Eles foram presos pela Polícia Civil depois de sete meses de investigação. Segundo o delegado, Gleice era garota de programa. Naquela ocasião, ele havia chamado para que eles pudessem, então, fazer novamente um programa amoroso. Ela passou esse fato ao seu noivo, o Júlio, e então, juntamente com os outros, eles tramaram uma emboscada para que eles pudessem cometer um roubo. O corpo de Hernani foi encontrado em uma estrada de terra na zona rural. A perícia constatou que ele foi morto com 40 facadas e ainda foi vítima de empalamento, método de tortura que consiste na introdução de uma estaca no ânus. O carro da vítima e dinheiro foram roubados, mas o veículo foi abandonado pelo grupo. Os quatro suspeitos são amigos e a Polícia Civil acredita que a busca por dinheiro fácil também tenha motivado o crime. O corretor de imóveis era muito conhecido aqui na cidade e, segundo testemunhas, tinha o costume de andar com grande quantidade de dinheiro no bolso. Eles foram para roubar, não há dúvida disso. O que evoluiu, o que levou a cometer um crime tão bárbaro, isso a gente ainda precisa elucidar de uma forma um pouco mais clara esta motivação final para a concretização da morte do Hernani. Dos suspeitos, apenas Júlio já tinha sido preso por roubo. Todos preferiram ficar em silêncio. Júlio, você tramou a morte do Hernani? Tiago, quem esfaqueou a vítima? Foi você? Como que vocês articularam esse crime? Gleice, você foi o pivô desse crime? O que aconteceu? Eles vão responder, a princípio, pelo crime de latrocínio, já que o dolo principal, ou seja, a vontade principal que eles tinham era de cometer o roubo. A morte tornou-se um instrumento para que eles pudessem concretizar o intento do crime patrimonial. Na cidade de Itaúna, nós temos nos primado exatamente pela rapidez, pela resposta rápida e, sobretudo, pela tolerância zero. Doutor Diceu, eu sinceramente acompanho o trabalho do senhor, um trabalho exemplar junto com a sua equipe, os delegados. Mas eu vou dizer para o senhor, o senhor prende, os delegados que estão com o senhor prendem, a polícia o prende, a militar prende, mas, infelizmente, a lei manda soltar. A lei manda soltar, gente. Está aí, ó. Os três são suspeitos, a moça aí que tem a função mais antiga da humanidade, que é garota de programa. Aí vai lá, ajeita o cara, quando vai esse aí, e aí quando vai, vai lá, 40 facadas. Aí, quando a gente vai começar a analisar isso sob a ótica do julgamento, eu fico imaginando o seguinte. Por que é, por que é que a pessoa desfere 40 golpes no mesmo corpo? Por que é? Porque ele achou que o segundo não estava bom? E no décimo, não estava bom? No vigésimo, não estava bom? Por que é que se faz 40 facadas na pessoa? Porque é bandido, tem sangue frio, sabe o que está fazendo, e depois que consuma o fato, ele ainda tem o requinte da crueldade de continuar praticando aquele mesmo fato, porque sabe que ele já consumou, vai responder pelo crime consumado. Mas aí, já que está ali, deixa eu continuar fazendo a minha graça, satisfazer a minha vontade pessoal. Quatro assassinos, né, suspeitas de matar o corretor de imóveis, mas a polícia, quando prende, já tem, obviamente, todo o histórico montado. Infelizmente, a gente fica triste por mostrar mais uma vez um trabalho exímio e exemplar da polícia civil, que daqui a poucos dias, falava Eder comigo e que agora, está na lei, daqui a poucos dias está na rua. Está na rua. Seja porque as provas sob a ótica da justiça não são robustas, seja porque alguém tem excesso de pena, é uma confusão que você não vai entender, muito menos eu não entendo, imagina você que está em casa me assistindo agora. Mas uma coisa eu posso dizer para você, matar no Brasil é um crime, é um crime que não é punido como deveria. Isso eu posso afirmar categoricamente. E a maior prova disso é o princípio do programa, quem está comigo deixa o princípio do programa e está na rede social vai poder acompanhar. Logo após o programa, ele fica disponível no Facebook, né, está disponível na página www.alterosa.com.br, pode acompanhar. Três assuntos de violência contra a mulher, três matérias de violência contra a mulher. E aí, a nossa lei Maria da Penha. E o feminicídio, que é crime de onda. E o Brasil, que é o seu quinto país com maior número de violência contra a mulher do mundo. E olha que nós temos todo um histórico, por exemplo, na parte da Arábia Saudita, aquela região que pune a mulher com pedrado. E lá não é crime, porque está na lei que pode bater. Aqui, a nossa lei é para preservar. E nós somos o quinto do mal do mundo em bater a mulher, em machucar a mulher, em matar a mulher. De quem vale a lei? Se nós não conseguimos sair dessa estatística maldita que nos corre. Aí, essa senhora foi agredida pelo cunhado. Aí. E aí, infelizmente, o delegado aqui, a delegada aqui, falou que precisa de 48 horas para saber se realmente precisa de medida protetiva. Em 48 horas, ela plantou o milho, colheu o milho, moeu o fubá, pôs água no fubá, fez o angu, já colocou a carne muito em cima e fez o angu baiano. E essa senhora já morreu. Porque, infelizmente, a lei é assim. Não, vou ver se em 48 horas eu dou a protetiva para ela. O país que protege a mulher é o nosso. Tem hora que você dá uma paradinha, né? Vocês ficam falando comigo, mas tem hora que dá uma freadinha, né? E as oportunidades não param na bandeirante de imóveis, não param. Recanto Salvador, empreendimento para morar ou para investir de forma segura. Lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, com água, luz, meio fio demarcados, ruas compactadas. E a localização privilegiada, porque fica na entrada da cidade de Cachoeira da Prata. Fica as margens dessa rodovia aí que você está vendo, que dá acesso à cidade. Não perca tempo não, Minas Gerais. As obras já estão concluídas. Há apenas 15 minutos de Sete Lagoas. E os detalhes, facilidades que eu tenho para você. Olha só, você que é da região de Sete Lagoas, Caetanópolis, Paraopeba, principalmente, olha só, financiamento próprio, próprio para a bandeirante de imóveis. Sem consulta ao SPC, sem consulta ao Serasa. A entrada pequenininha e prestações a partir de 399 reais mensais, as unidades estão acapando. São as últimas unidades que eu tenho. E tem mais, tá? Lote de 50 mil reais, sai por apenas 20 mil reais para pagamento à vista. Olha o desconto que eu estou dando para você. Muito mais do que 50% de desconto, né? Então, faz o seguinte, agende hoje mesmo a sua visita e adquira o lote do bairro Recanto Salvador, em Cachoeira da Prata. Bandeirantes Imóveis, zap é 9907-9139, está na tela para você. Ou a nossa central de vendas à sua inteira disposição, DDD 31 34850123, é a central de vendas da Bandeirantes Imóveis. Minerada, liga lá e faça sempre um bom negócio conosco. Um jovem de 22 anos foi preso, suspeito de estar envolvido em assaltos, em juiz de fora. Ele foi reconhecido por causa de uma cicatriz na cabeça. A reportagem do meu amigo Lucas Girardi, na tela. O jovem de 22 anos tem uma marca na parte de trás da cabeça. Ele nega estar envolvido na tentativa de roubo. Pensou em cobrir na hora que você esteve lá? Eu não fiz nada. O crime foi no dia 29 de junho. As câmeras do correspondente bancário flagraram a ação do suspeito. O homem que aparece nas imagens tem uma cicatriz na cabeça. Chegou armado e após ameaçar funcionários, ele anunciou o roubo. Um dos funcionários conseguiu acionar o alarme e com esse disparo desse alarme sonoro, o indivíduo acabou empreendendo fuga. Após análise das imagens das câmeras de segurança, um fato que chamou a atenção da equipe de investigadores foi o fato de que o indivíduo que realizou o crime naquela data possui uma cicatriz que é a mesma cicatriz do Fabrício. chamamos as vítimas que estavam presentes no dia e elas aí foram categóricas em reconhecer o Fabrício como o autor desse crime de roubo. O suspeito já tinha outras passagens pela polícia. Ele possui passagem pelo crime de roubo, crime de receptação e agora aí é mais um roubo que ele vai responder de posse de amplo acervo probatório. representamos pela prisão preventiva do Fabrício, foi deferido pelo Poder Judiciário, então ele vai permanecer preso aí, aguardando o julgamento desse crime. Então vamos lá. Rafael Martins. Pois não, Stalin. Você é sempre com o seu bom senso, seu ponto de equilíbrio. A justiça conseguiu prender o cara aí, juiz de fora? Porque ele tem uma cicatriz na cabeça, tá aí? Exato. Então, meu irmão, se tem essa identificação, não tem... É praticamente uma digital, né? Olha aí. Claro. Aí, a justiça, a polícia vai e prende o cara, o delegado representa, prende, pede a prisão preventiva dele, ultrapassou o tempo. Se a polícia não concluir o inquérito, é rua. Exatamente. Que coisa, hein? É rua. Com todas as evidências de que ele é o autor do crime, de que ele é quem praticou o delito, de que ele é o bandido certeiro, até porque a digital do fato tá na cabeça dele. É, e até lá ele tem que ser tratado como suspeito, né? Suspeito, cara. Aí, olha aí, Minas Gerais. Que absurdo, né? A marca é essa aí, ó. Mais expressivo que uma digital da pessoa. Muito mais. E aí, a justiça prende, coloca o cara na cadeia, e se passar do prazo, tem que ter prazo pra bandido ficar pronto. Ô, Rafael, a morte é pra sempre. A dor emocional é pra sempre. Conviver com um assalto à mão armada é pra sempre. Agora, o bandido não pode ficar por um tempo preso, não. Exatamente. Enquanto a pura, não pode passar de X dias, então tem que soltar por excesso de prisão, de tempo na prisão. E é o mesmo prazo que a gente cobra aqui quando a farmácia deixa de entregar um remédio, né? Um medicamento que é tão importante pra família, né? Não tem prazo pra isso, não, né? Tá aí, ó. A imagem aí, Rafael. Essa aí é a imagem do cara que foi reconhecido pelo detalhe da cabeça, pela cicatriz da cabeça. Mas não dá pra ter certeza, né? Não dá, não. Dá, não. Dá, não. É igual e que nem, na verdade. Agora, uma coisa eu falo. Olha aí. Minerada, uma hora isso vai mudar. Na verdade, uma hora isso tem que mudar, né, Rafa? Tem que mudar. Ninguém aguenta isso mais, não, senhor. Não tá dando pra aguentar mais. Valeu, Rafa. Até já. Meus amigos, você tá pagando aluguel? Preciso que você saia dele. Porque muitas vezes a prestação que você paga, ela é maior, o valor do aluguel que você paga é maior do que o valor da prestação que a tenda vai fazer pra você. Chegou o Feirão Nacional Tenda. É a maior oportunidade que você tem de sair do aluguel. Eu tenho algumas facilidades pra você e eu vou falar agora. Mas eu queria que você preste atenção porque a primeira coisa que eu preciso que você faça é anotar esse número de telefone que tá aqui. Vai aparecer pra você daqui a pouquinho. 4.340. Vai anotando aí, tá aí. 4.340. Eu tenho apartamentos pra tenda pra você a partir de 116 mil reais. Você tá ali, eu não tenho dinheiro pra poder dar entrada. Com a tenda não tem problema. Nós zeramos a entrada pra você. Zero de entrada. Stanley, como eu preciso fazer pra poder montar a minha renda familiar? Você pode juntar todas as pessoas da sua família e a partir de 1.300 reais por mês de renda comprovada, você pode financiar o seu apartamento na tenda. Tá certo? 4.340, 4040. Chegou. Fez a simulação do seu financiamento, você pode ter até 37 mil reais de suporte, de apoio, de isenção, de auxílio do programa Minha Casa Minha Vida. São benefícios que a tenda, que tem na genética a construção de apartamentos pra você, tem pra diferenciar do mercado. Eu preciso que você ligue no 4003 4040, agende a sua visita, porque nós temos uma equipe de profissionais preparados pra receber você nas nossas lojas, fazer uma simulação sem compromisso, atender você muito bem e lembrar você, nós temos apartamento a partir de 116 mil reais, entrada de zero, valor zero, renda familiar a partir de 1.300 reais, que você pode compor com mais de duas pessoas da sua família. Então eu te convido a não perder mais tempo, a sair de uma vez por todas dessa dívida que tá sempre acompanhando você. O aluguel. Pegue o telefone, ligue agora mesmo pra tenda no 4003 4040, agende sua visita, diga que é telespectador do Alterosa Alerta, e aí você vai sair de vez do aluguel. Anota aí. Tenda, nosso negócio é construir a sua felicidade. Ligue 4003 4040. Vou deixar o intervalo pra você ligar, Minas Gerais. Daqui a pouquinho eu trago mais notícias pra você. Minas Gerais não é fácil não, tá? Apresentar o Alterosa Alerta com esse tudo de notícias. Rafael, mais uma vez, boa tarde pra você. Boa tarde aí, chefão. Tá chegando o finalzinho do programa. Que programa pesado, hein, velho? Hoje foi tenso, viu? Nossa, violência contra a mulher, assassinato. É um absurdo. E aí os amigos interagem conosco no Facebook e falam que acreditam na gente, acreditam na fala da gente, mas que sofrem junto com a gente o dia a dia aqui do Alterosa Alerta, né? É porque quem não trabalha na televisão, está ali, não sabe o peso que a gente carrega. Quando nós vamos fazer uma reportagem dessa, a gente traz conosco o peso da reportagem, o peso do drama que a gente vai relatar, o peso do desespero da pessoa que a gente está ali mostrando, né? Então, realmente, a gente fica muito feliz com essas manifestações de apoio que a gente recebe, viu, Stanley? Pois é, a diretora está chegando no final, fala comigo. Então, Rafael, eu só queria agradecer, que você agradecesse aos nossos telespectadores e internautas que estão nas redes sociais conosco, né? É o que faz toda a diferença, agradecer mesmo, viu, as manifestações de carinho que a gente recebe nas ruas, Stanley? Sim. Porque as pessoas, elas reconhecem isso, né? Elas dizem exatamente isso, que a gente fala o que elas gostariam de falar. E parabéns para você por conduzir com tanta maestria e com tanta firmeza e coragem o nosso Alterosa Alerta, viu, Stanley? Nós somos todos TV Alterosa, né, Rafael Martins? Exatamente. E graças a Deus tem a sua companhia como sempre. Vem para cá, menina, tem um raparado que está querendo mostrar. Eu sei que está com o aparelho aqui, menino, lá, ó. Dá um abraço aí para mim quando ele chegar em casa. Minas Gerais, eu amo vocês. É impossível, como disse o Rafael Martins, fazer esse programa sem você comigo. Muito obrigado por estar aqui na TV Alterosa. Fique durante toda a nossa programação, porque aqui é a sua casa. Obrigado e até amanhã. Se Deus quiser, vamos estar juntos para fazer juntos mais um Alterosa Alerta, ó. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí